Sai, Fernanda! Tenta ali, Jéssica, para! Eu vou dar um soco na cara, meu bonito. Dá uma anestesia. Nem dói! Que nem o Matheus Ribeiro. Dá um soco no nariz da pessoa. Paga comigo, que eu for nossa. Óbvio que eu tenho bala uma argolinha. Eu vou botar uma argolinha. Eu vou botar uma argolinha. Vamos, Dé! Calma! Para de filmar! Ai, meu! Mostra os seus instrumentos, Júsica. Olha lá, um monte de burifídeos. Mostra os seus instrumentos. Vou agulhar. Vamos! 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 Vamos que eu não tenho tempo para perder. Muito menos ele. Ele veio para furar. Agora tu vai furar. Tá triste, filme. Quem é que eu... Entendeu? Fiquei sabendo uma história aí. Meu amigo. Vai, meu! Como, caralho? Deu com furar, eles foram uma meia hora. Eu não. Estaram me segurando. Vamos, Matheus. Para! Vamos mostrar. Então... Chama o BR. Não fala que isso também fez, né? Não... Não! Vai! Vai! Só fica do seu lado, gente! Não! Não vejo! Olha! Olha! A Lu mandou dela furar no mesmo lado que o nosso! Gente! Ela tem me dizendo uma coisa legal! É de bala, meu! Matheus Ribeiro! Deu! Falei uma coisa legal! Tá! Vou guardar a agulha! Vai! Vai! Para! Para! Deixa eu acalmar! Não! Não dói, cara! Você vai escorrer uma lágrima! Você tá no meu colo? Calma aí, gente! Vamos começar! Você anda na mochila, irmão! Você anda na mochila! Você anda na mochila, irmão! Vem cá! Dá o nariz de uma vez! A Lu já estressou, já! É só o nariz! Eu não tava pedindo outra coisa pra te ver! É só o nariz! É só o nariz! Não! Vamos, Jessica! Ele só tá pedindo o nariz! Você tá no meu colo, Jessica? Será que assim? Você vai acessar aí? Ai que horror! Ai que horror! Ai que horror! Vai pior quando eu vou editar! Jessi, deixa eu cuidar! Aaaaaaaaaaaaah! Não, tô com não! Tá, tá com só! Não parece! Não é minha prima, gente! Eu vou entrar! Tem muita gente ansiosa assim? Tem! Não! Ele chorou! não chorei, só sai lá de um olho com o nosso outro não, tu fica fiafinha a lágrima eu não chorei né e saiu só uma lágrima do meu outro vamos perfurador eu e a Lili vivíamos a minha filha também ahhhh cala a porta onde é fica que merda meu gente olha que todo mundo fica olhando também? tu tá de fiesta hein? que chota é pra te falar uma coisa legal coloquei as chicletas Vamos, primo! Vamos! Vamos, primo! Vamos, primo! Fura de uma vez! Merda! É rápido! Não vai doer! Fica com a presa! Calma, gente! Pura! Pensa no atelo de casa! Aí, eu vou desmajou! Para de fiasco e fuma nela! Dá nela, baby! Para, pai! Está suando, mano! Funda no chão! Vai, pry! Não vai estuder? Viu? Gente, parece que... Aí eu vou entrar para o Gabriel. Ô meu, dá para te parar com essa câmera. Não, eu estou filmando só o teu rosto antes e depois o piercing. Eu estou passando o intrusão. Eu estou no mais fraco. É. Você vai ter o malho? Você vai ter o malho só no meio da cara. Eu estou suando, gente. Deu, deu, deu. Vai, vai. Ah, não! Não! Não, não. Mas machucado por causa de pulouro. Fica quieto, fica quieto. Juro. Deu, deu. Ela ferrou um monte. Não enruga. Putz, esqueci de pegar o piercing. Quero só ver o que a Jindal vai fazer quando chegar com o piercing. Ó, sabe já. É. Você não sabe o que iria ser uma argola. Não é, né? Não é, né? Ah! Tadinha! Gente, está saindo lágrima aqui. Não! Não! Começou lá e veio parar aqui. Dá a mão, amor. Então aperta, irmão. Ai, Jesus, estou com cheio. Não pega a mão, né? A Jéssica vai desmaiar, meu. Nada a ver. Não pega o pé no teu nariz. Você tem que pegar o cara. Ai, não pega ele não é, a golinha. Ah, não é daqui. Vai pra cara, golinha. Vai depois, ela tira. É porque me dá um, ela perde o louco. Eu ia falar. Depois eu roubo dela, né? É, eu vou ir. Que frio, mano. É de aço xixiú, xixiú, xixiú. Não tem o cu, Fernanda. Ai, que frio, mano. Você é loira, eu falei errado. Ele tá tremendo. Ele tá tremendo. Eu sei que é tremendo. Eu pergunto. Eu sei que é jogado. Tá doendo. Cadê aquela tua? Baham, os meus golosão. Aí já deu. Deu... Aeeeeeeeee! Ateque! Enfim! O Wagner não é água, que é muito bom. Aleluia! Ai, Jesus mano. Pode encerrar. Feitoria, deu! Ah, para! Olha pra mim, dá um sorrisinho! Quiro meu Pinces feito cosquinha! Ah, não sei nada, vou levar. Ba... Obrigado! Vai ter que comprar de novo, ta ouvindo né? Tem um pouco. Eu tenho um ainda. Tem um pouco. Deu né? Não doeu? Não doeu né? Aleluia meu, aleluia. Imagina, não doeu. E no meu pinto faz falta aqui. Arruma ela que ta com bagulhinho bem aqui ó. Como é que é? Abatidinha. Eu tenho medo de arrumar. Abatidinha. Não vai. Olha só. Olha que mongolona. Deu? Boa? Para com isso.